Bem dizemos Mãe do céu, Virgem Maria Bem dizemos a Porfia O teu Filho Salvador Aqui vimos Mãe querida Consagrate o nosso amor Aqui vimos Mãe querida Consagrate o nosso amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O convite de Nossa Senhora Aqui também estamos Para rezarmos o texto como ela nos pede Coloquemos então nessa intenção de hoje Desse texto que agora vamos rezar Mais uma vez pedindo pelo fim das guerras E pela paz em todo o mundo Pela conversão de todos os pecadores Vamos meditar os mistérios gloriosos da nossa salvação Primeiro mistério A ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana Ao romper da alva As mulheres foram ao sepulcro Levando os perfumes que haviam preparado Encontraram removida pedra da porta do sepulcro E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus Estando elas perplexas com o caso Apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes Como estivessem amedrontadas E voltassem o rosto para o chão E lhes disseram-lhes Por que buscais o vivente entre os mortos Não está aqui, ressuscitou Lembrai-vos de como vos falou Quando ainda estava na Galileia Contemplando a ressurreição do Senhor Esta alegria E ao mesmo tempo a agonia Que passou Maria Magdalena Sem saber onde estava o corpo do Senhor Mas porque eu amava tanto Nós queremos pedir a intercessão Ao Imaculado Coração de Maria Para que cada dia mais procuremos Viver de acordo com a vontade de Deus Então rezemos Para aqueles que vivem aflitos Nesse mundo Para aqueles que vivem sozinhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria Concebida sem pecado Ó meu bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Nossa Senhora do Rosário de Fátima Glória ao Pai No segundo mistério Contemplamos A ascensão de Jesus ao céu Depois Levou-os até junto de Betânia E erguendo as mãos Abençoou-os Enquanto os abençoava Separou-se deles E levava-se ao céu E eles depois de terem prostado Diante dele Voltaram para Jerusalém Com grande alegria Os discípulos ficaram alegres Por causa da vitória de Jesus A vitória Sobre a morte A vitória de poder Ir para o céu E eles serem enviados Para anunciar a boa nova Do reino de Deus Rezemos nesta dezena Por todos aqueles que anunciam a palavra do Senhor Os nossos leigos Agentes de pastorais Missionários E todos os consagrados Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as suas vozes Entre as mulheres Bendita as suas vozes Bendita as suas vozes México Amém hana Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita as suas vozes Bendita as suas vozes Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres e bendita-se o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora, Rainha da Paz. No terceiro mistério, vamos contemplar a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável a uma forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram, então, aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e posou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Contemplando o Pentecortes, onde também Maria se fazia presente, como mulher orante e sempre solicita a vontade de Deus e do seu Filho. Roguemos a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, por toda a igreja, particularmente nos países onde ainda não há liberdade religiosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, concebida sem pecado. Glória a nós, que a alma é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ao meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nós todos para o céu, principalmente de as mães. Nossa Senhora do Rosário de Fátima No quarto mistério vamos contemplar a assunção de Maria ao céu Já que fostes ressuscitados com Cristo Procurai as coisas do alto onde está Cristo Sentado à direita de Deus Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo a vossa vida se manifestar Então também vós vos manifestareis com Ele em glória Contemplando a assunção de Nossa Senhora Roguemos a ela sua intercessão por todas as famílias E principalmente as famílias que vivem conflitos Atribuladas com problemas financeiros Problemas de relacionamento Que a Virgem Santíssima cubra com o seu manto E ajude com certeza a viver melhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno São José do quinto mistério vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra depois apareceu no céu um grande sinal uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça peçamos a intercessão da rainha do céu e da terra por todos os doentes aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais em estado terminal e rezemos também por aqueles que lutam pela sua saúde em momentos difíceis Pai nosso que estás nos céus santificados seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso Senhor Pai nosso Senhor Pai nosso Senhor Pai nosso Senhor Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria, concebida sem pecado Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Santos Francisco e Jacinta Marto Rezemos as três últimas Ave Maria Nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco Pela paz no mundo e nos corações Por aqueles que precisam encontrar a Deus Também a nós, os pecadores Enfim, por todas as intenções que são enviadas a esse santuário Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida do sura e esperança, nossa salve A vós, bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste var de lágrimas E após advogada a nós, nossos olhos, misericordiosos a nós vou bem E depois destes termos, trai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Faço agora a bênção dos objetos religiosos A hora bendiga os objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marta A assistir benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo este símbolo de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa benção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo E logo a seguir temos a Santa Eucaristia A treze de manhã Na cova da Iria Apareceu ilhando a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Obrigado.